O que sou eu? O que tenho eu? Nada, apenas tudo que sou, tudo que fiz, tudo que vivi até aqui, só posso agradecer a Deus pelo que Ele fez por mim. Eu acho que nenhum pastor se forma com a ideia de ser um evangelista, de pregar para multidões, de pregar através da rádio, TV, nada disso. Eu acho que todo pastor se forma apenas para servir. Às vezes eu me assusto de onde Deus me trouxe. Quando eu preguei por primeira vez para 30 mil pessoas lá no Ibirapuera em 1987, eu não podia acreditar naquele auditório cheio de gente. Então eu acho que o pastor apenas tem que colocar a vida nas mãos de Deus e deixar-se levar. Hoje eu só tenho palavras de gratidão. Como eu gostaria de ter hoje a juventude que eu tinha com 20 anos quando entrei no ministério e a experiência que tenho hoje, que a vida me deu. Eu acho que eu posso dizer tranquilamente, eu vivi, eu sofri, eu chorei, eu ri, eu me alegrei, eu sonhei, eu realizei. Quer dizer, tudo isso não passou à toa, não aconteceu à toa. Eu aprendi. Deus foi me ensinando. Foi me ensinando com meus erros, com as vitórias. Eu sempre digo que a gente aprende mais das derrotas que das vitórias. Porque na vitória a euforia dos aplausos, a euforia de que tudo saiu bem não ensina nada. Mas na derrota você fica sozinho pensando, meu Deus, por quê? Por quê? E esse por quê? Esse de questionar, de perguntar te ensina tanta coisa. Eu comecei a ter noção de que as pessoas me conheciam na rua, nos restaurantes, no avião, nos aeroportos. Hoje, olha, literalmente viajo pelo mundo todo. Um dia eu estava com minha esposa em Miami, não podíamos adiantar o voo, ficamos dois dias parados em Miami. Pegamos o carro, fomos lá na punta de Miami, no extremo sul da estrada número 1. Lá onde já está perto de Cuba. Chegamos, entramos no restaurante para jantar e a pessoa que estava na porta olhou para a gente. Pastor Bulhão, o que faz aqui? Lá no fim do mundo. Imagina. Eu, por natureza, sou uma pessoa tímida. Eu não gosto de estar muito assim, onde as pessoas estão. Sou meio solitário. Todo escritor é solitário, sabe? É nas horas da solidão que pensa, que escreve, que sente. E, para mim, é um pouco difícil, às vezes, me acostumar ao fato de que as pessoas me conhecem e eu não conheço elas. As pessoas olham para mim como alguém membro da família, porque eu estou no dormitório delas falando na tela da televisão. Mas, para mim, elas são estranhas. Eu não conheço essa ponte. Não é fácil. Mas, pouco a pouco, fui aprendendo, aprendendo a lidar com essas situações. Eu sempre digo que a vida de um evangelista pode ser destruída de três maneiras. Pelo dinheiro, pelo sexo e pela fama. Se eu fico, porque fico. Se eu vou, porque eu vou. Eu aprendi e eu escolhi um caminho que muita gente não compreende. O caminho de terminar e desaparecer. Não incentivo as pessoas a me seguirem a mim, Alejandro Bullion, o ser humano. Eu gostaria que, quando termine de pregar, as pessoas ficassem olhando Jesus, fossem para casa, pensando, não, conheci Bullion, mas conheci Jesus, entreguei a minha vida a Jesus. Vou seguir a Jesus. Tem gente que não me compreende, mas o que eu vou fazer? Eu coloquei a minha vida nas mãos de Deus. Nem sempre os seres humanos vão te entender. Nem sempre você vai fazer o que os seres humanos querem. Mas eu tenho consciência que estou servindo a Deus. E tenho consciência de que há miles, milhares de pessoas que são beneficiadas pela palavra de Deus que chega aos corações delas através do meu ministério. Eu acho que a morte, a mim, vai me pegar no púlpito, pregando, falando, cumprindo a minha missão. Eu acho que vai ser a mais linda maneira de morrer. Não gostaria de morrer numa cama, deitada, esperando a morte. Eu te digo uma coisa, sabe? A palavra coadjuvante já é muito para mim. Eu tenho uma Bíblia e a minha Bíblia eu escrevi. Uma Bíblia que não uso mais, de tão velha que está. Inclusive eu dei para o Museu da Memória Adventista lá no Peru. Nessa Bíblia tem uma poesia que eu escrevi. E eu digo aí, eu sou barro, apenas barro. Mas com esse barro Deus conseguiu fazer um copo. E nesse copo Deus colocou água pura para acalmar a sede do homem sedento que está morrendo no deserto desta vida. Eu sou isso, apenas barro. Eu não sou nem sequer coadjuvante. E na medida em que eu tive consciência disso, da minha insuficiência, das minhas limitações, da minha humanidade, da minha indignidade, de que eu não mereço nada. Eu sinto que Deus, em seu maravilhoso amor, tem usado meu ministério, tem usado as minhas deficiências, tem usado este vaso de barro para ajudar a tanta gente.